Vai ser aqui que vai decorrer a formação de Facebook para imobiliário no Fuchal, no hotel For Views Monumental. Será um dia de formação prática e intensiva, onde vamos ver como é que podemos ter uma estratégia atrativa no Facebook, desde a configuração de uma página de Facebook, como criar conteúdos atrativos, imagem, vídeo, transmissões em direto, conteúdos 360, mas também como criar campanhas de publicidade extremamente efetivas para chegar ao público algo certo. Assim, desta forma vai conseguir ter mais notoriedade, mais interação e mais conversões. Para saber mais, veja o link disponível no vídeo.